Salve internautas do nosso Quindim Cultural. Vamos conversar agora com o percussionista e músico Douglas Ribeiro, mais conhecido como Doug, que faz parte da banda Dona Diná. E vai contar um pouquinho da trajetória dentro da música aqui pra nós do Quindim. E eu já aproveito, Doug, te agradecer a satisfação de ter aqui no Quindim Cultural. Obrigado, satisfação toda minha. Obrigado pela oportunidade também. Como todo mundo sabe, eu tô acostumado a ficar do lado de trás, só tocando. Muito obrigado pelo convite. Tá certo, Doug. Conta pra nós, como é que começou esse teu gosto pela música e pela percussão? Como é que começou? Começou lá na tua infância, quando guri, ou depois de mais velho? Como é que foi? Essa minha função com a música já começou, ela já vem de berço, por causa do meu pai, o Ricardo Ribeiro, músico também, de Pelotas. Ah, que massa! Inclusive ensinou vários músicos a tocar. Ele era compositor de samba e redo, então eu precisava cavaquinho. Aí começou que, com os projetos musicais que meu pai tinha, eu era pequeno. Inclusive até eu toco e já tinha a oportunidade de tocar com pessoas que tocavam com meu pai. Que lá, no tempo do cassete, o meu pai ficava lá gravando lá e sempre pedindo silêncio, por causa do pano, porque naquela época era com deck. Aí foi assim que comecei. E só observando ali e tal. Só que eu fui pelo lado contrário do meu pai, que meu pai é músico de harmonia, né? Aí eu comecei assim, eu comecei a tocar a percussão quando eu era hold da banda, da banda K, entre nós. Era uma banda de pagode. Até a nova, nós era o Leonardo, o Luis Otávio, o Tião, o Jorge. E eu era hold. Eu sempre comecei como hold. Aí depois eu fui ser hold de uma outra banda, a banda Sabor da Terra. Aí por um fato meio que infeliz, o percussionista da banda, que eu era hold, que é o falecido verde, era o apelido dele, aí veio a falecer. Ou seja, eu já tinha um pouco daquele lado musical. Aí foi, eu me lembro que a primeira vez que eu toquei... Foi uma perda irreparável, assim, né? Aí a primeira vez que eu subi no palco pra tocar, ou seja, não tinha que tocar, se eu era hold, tava sempre na volta dele, incomodando até pedindo pra tocar. Claro. Foi com a banda Sabor da Terra. Eu era hold, aí depois eu comecei a tocar. Sendo que primeiramente, antes, que me tirou mesmo assim pra noite, que me deu o ritmo de noite, foi o Edgar Filho. O Edgar começou a tocar no Túlio, eu me lembro que ele fazia violão em voz e eu tocava com banda. Aí depois ele foi lá e me comprou um bongo. E assim foi. Te introduziu a percussão. Isso, a noite, a noite. Ah, durante a noite, tá. O pique da noite, tocar uma, duas horas seguidas. Bacana isso. Isso, a experiência da noite foi ele. E assim, quais, além deles, quais são as tuas outras referências de músicos nacionais ou de artistas nacionais também? Fora os daqui que tu já citou pra nós. Muita influência que eu fui criado ouvindo samba, ouvindo reggae por causa do meu pai, samba por causa da minha mãe, raça negra, tanto pelo meu pai também que tocava também já, ele é música que tocava na noite também. Aí eu te sinto, raça negra só pra... Quando eu contaria estilo pulsa, nativo, assim, eu não tenho, assim, eu gosto de música, eu escuto tudo que eu fiz música. Claro, claro. E tu te absorve através do ritmo, independentemente do estilo que se faça. Ah, que legal. Eu gosto, eu gosto de música, sendo era, assim, claro, algumas coisas que tu não gosta, mas primeiramente eu não tenho, não tenho preconceito musical. Também, também não tenho muito tipo, eu gosto de usar tudo. Sim. Eu tô cantando até, e até passaram o tempo, o tempo passou, a gente ficou com respeito, até porque depois começa uma coisa diferente, eu vim e eu vim com o pagode. Sim. Eu comecei no pagode, depois fui tocando com, estamos em TD, outros times e fui, porque eu fiz com o ministro. Sim. Então eu conheço tudo. Ah, que bacana. Como é que tu está numa banda reconhecida como a dona Diná, agora que completou 10 anos que a gente... Eu estou na banda, inclusive, há 8. Ah, tá desde o início, então. Desde o início, desde o início. Ah, é muito gratificante que ali se juntou pessoas, assim, que, nesses 10 anos, estão passando muito rápido, que é uma coisa que todo mundo gosta de fazer junto. Às vezes, já aconteceu milhares de vezes, a gente passar uma, duas semanas sem se ver e só subir no palco pra tocar e sempre fui. Sim, sim. É uma coisa que sempre fui. Não, e o que eu achei sensacional, que naquele show do João Gilberto, dos 10 anos, foi há pouco tempo, então eu pude sentir toda aquela vibração que todos vocês têm, o Freda lá no vocal e depois aquela palinha que o J.V. relembrando o tempo que ele era o vocalista. Isso mesmo. Ele, inclusive, ele é um dos fundadores. Bem dizer, bem dizer, aconteceu depois, ele teve que sair, se ausentar pelo tempo da banda, e eu já estava, bem dizer, houve uma troca, ele saiu e eu entrei. Mas é sempre aquela coisa assim, ele não saiu, ele deu um tempo, mas ele faz parte. Ele saiu da Dona Diná, mas a Dona Diná não sai dele. Não, não, ele me esquece, ele faz parte da banda. Sim, são essências, né, velho, que tu não perde, que o cara não perde, então é uma identidade que ele tem, identificação de musical, tanto que ele vive falando da banda, né? Sim, claro, porque assim, nós, assim, isso não aconteceu comigo, com outros músicos também, tu não consegue ver, infelizmente, só da música, pelo menos eu, tem alguns músicos, entre aspas, que conseguem fazer isso. Mas, caso contrário, tem que ter outras atividades, até pra, pra, pra te conseguir, te manter, né? Mas a música começa como um brinquedo, e outra coisa faz parte da, da tua, da tua vida. Depois do certo tempo, tu une o útil ao agradável. Eu mesmo, se eu passo uma, duas semanas sem tocar, eu fico nervoso. Sim, sim. É uma coisa que eu falo, quando tá mal, não vai no psiquiatra, a minha terapia é tocar. É. Não preciso, eu, louco, o modo de dizer, preocupação, ali quando eu tô tocando, eu fecho os olhos, eu esqueço tudo. Sim, tudo. Eu saio dali leve, forte, pra, 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 pra seguir a vida. Sim, e, conta pra nós sobre os lugares que tu te apresentou, assim, fora o João Gilberto, junto com a banda e tal, e outros que tu teve a oportunidade de tocar ao ar livre, pra um público maior, de forma democrática, que é... Ah, sim, no, na, final do SESI, descobri um talento de 2000, e, não vão ver, se eu tô ficando velho, é de 2012, se não me engano. Nós tocamos, na final, no, no, no teatro do SESI, uma, uma mega estrutura, pra gente tocar. Lá, lá em Porto Alegre. Isso, é, foi a final, foi a final do festival, até foi com a banda Nação Suburbana, que nós somos, nós somos campeões. Que bacana, é, legal isso. Eu apresentei festivais em Santa Catarina, em Santa Catarina, com a Nação Suburbana também, festivais com o Caco Xavier também, eu tenho trabalho com o Quintal de Sinhar também, e, inclusive, até o Quintal de Sinhar, na vez que eles foram pro Rio, eu não pude ir, não pude ir, até por questões que eles estavam trabalhando, mas... Ah, do Festivalda? Isso mesmo. Ah, aquela premiação de, de, de bandas independentes, é muito interessante, pra valorizar as bandas independentes do Brasil, né? É interessante, e tem até outros festivais, o Colmeia de Blumenau, é interessante ter esses outros festivais que não só premiam a cena comercial, mas também a independente, que tanto rala pra conseguir uma expressão maior, né? Isso é importante. Sim, sim. Quais apresentações que tu poderia dizer pra nós, assim, com outros músicos, não só com a banda, que foram importantes pra ti, assim, com um cantor solo, ou com uma outra banda, assim, que tu pôde participar como... Edgar Filho, vamos ver, Edgar Filho, Caco Xavier, Daniel Rossi, com a banda, com a banda Sabor da Terra, com o Eduardo Freda, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, com o Dija, com o Quintal de Sinhar, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Mas são bons, são bons, e como é que tu vê, falando desses caras aí que tu já citou pra nós de parceria aí, como é que tu vês a cena cultural e musical de Pelotas agora, nesse ano de 2016, já que tu participa dela ativamente, assim? Sim, não, eu vejo uma cena muito, muito forte, com vários trabalhos, vários projetos, com várias bandas próprias, eu acho que o pessoal tem que começar a valorizar mais a música própria daqui, porque tu tem que começar a fazer um cover, pra depois conseguir inserir. Valorizar o autoral mesmo, né? Isso, é, porque tem muitos trabalhos bons, CDs de artístico, produção própria, que tem uma qualidade muito alta, ótima mesmo. É bom isso, porque na verdade, nós do Quintal Cultural e as mídias livres estão exatamente aí pra isso, Doug, pra fazer essa intermediação, não só divulgar apenas, mas valorizar essa cena que tá em crescimento, até nós em parceria com a Rádio Com, a gente vem fazendo essa divulgação, essa valorização, esse contato com os artistas independentes, que na verdade os grandes meios acabam ofuscando e não querem saber da cena local, então a gente tenta fazer esse contraponto, digamos, necessário, fundamental pra galera da cena independente de poder ter o seu espaço. E é muito importante também pra, como tu mesmo falou, pra ter um espaço. Tem muito trabalho bom, é só vocês procurarem que tem muito trabalho bom. Inclusive, eu vou aproveitar aqui a oportunidade pra divulgar o trabalho do Quintal de Sinhar. Claro, pode, fica à vontade, meu velho. Da dona Dina, temos o Facebook, temos a página lá. Se quiserem me adicionar como amigo no Facebook, é Doug Percussão, arroba gmail, pra curtir a minha página no Facebook, Doug Percussão. Que maravilha. É isso aí, já tá feito os contatos, quem quiser. É isso mesmo. E também fazer o convite pra vocês, amanhã, sábado, a partir das 19 horas, esse quintal, o Quintal de Sinhar vai abrir o show do Ney Lisboa, pelo projeto Ponto, Ponto, Aponto. É, bem legal. E nós já vamos fazer a cobertura lá, a gente se encontra por lá, então? Com certeza. Vamos tentar entrevistar o grande Ney Lisboa, porque é um cara, né? Imagina poder abrir um show desse grande nome da MPB Gaúcha, hein? Vai ser uma honra. Eu também tô pronto também pra conversar com ele, pra bater foto, pra fazer alguma coisa. Com certeza. Pra apresentar a oportunidade. E aí, pelo que eu ouvi falar, assim, de colegas meus que entrevistaram ele, diz que ele é extremamente humilde, assim. Ótimo. É, já nos deixa mais tranquilos. Claro, claro. Douglas, eu te agradeço mais uma vez, satisfação em conversar conosco, assim, falar um pouco da tua trajetória, pra gente é uma oportunidade legal. Muito obrigado. Porque eu venho acompanhando as tuas percussões dentro da Dona Dina e de outras participações que tu fizesse. E vamos entrevistar o Doug, porque tem que estar com a gente no Quindim, porque é uma oportunidade legal de a gente conversar e vai ser a primeira de muitas, né? Obrigado, não, sim. O espaço tá aberto pra ti sempre. Se Deus quiser, muito obrigado pela oportunidade, pessoal. Nós fechamos aí na noite sempre balançando. E é isso aí. Muito obrigado. Tá certo, pessoal. Valeu. Então, mais uma entrevista aqui no nosso Quindim Cultural. Amanhã, mais uma programação do Ponto a Ponto e muita atração cultural nessa cidade, que é cultural e artística. E vocês precisam valorizar que essa cena aqui tá cada vez mais em crescimento. Forte abraço, pessoal, e até mais.